Você já ouviu alguma mulher falando que é sapiosexual e não entendeu porra nenhuma? Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Bom, meu amigo, faz um tempo já que eu ouço dizer nessa história de sapiosexual que eu vejo essa palavra pipocando toda hora, eu já queria fazer esse vídeo há um bom tempo, mas enfim. Você já ouviu alguma mulher dizendo que ela é sapiosexual? Você já viu isso escrito em algum lugar e você não entendeu porra nenhuma? Vamos trocar uma ideia sobre isso, mas antes de eu aprofundar no vídeo, aproveita pra deixar o seu like aí, se inscrever no canal e também clicar no sininho pra ativar as notificações e você receber um aviso sempre que eu fizer um vídeo novo. Vamos entrar de sola nessa parada então, meu amigo. Cara, de vez em quando eu juro que eu entendo quando vocês falam que mulher assim, é que elas são loucas, que elas não fazem sentido nenhum, que não tem lógica nenhuma por trás delas. Porque de vez em quando elas inventam umas histórias assim, cara, que realmente eu acho até engraçado assim, tá ligado? Porque agora, né? Agora não. Tem um tempo já que existe essa história de algumas mulheres aí dizerem que elas são sapiosexuais. E, brother, de repente você não tá entendendo porra nenhuma do que eu tô falando, mas enfim. Se liga nisso aqui. Eu vou ler aqui agora algumas das definições que eu achei. Uma pessoa sapiosexual é uma pessoa que se sente sexualmente atraída por outra pessoa baseada somente na inteligência da outra pessoa. Aí uma outra definição aqui. Trata-se de alguém que considera a inteligência como a mais importante ferramenta de atração no jogo da sedução. Ou seja, em vez de sentir uma atração puramente sexual por um parceiro ou parceira, os adeptos desta segmentação dizem se interessar mais pelos atributos intelectuais do pretendente. Bom, então a história aqui é a seguinte, que a mulher que é sapiosexual, ela não tá nem aí pros atributos físicos do cara, pro status do camarada. Ela se sente atraída única, pura e simplesmente pelo intelecto do camarada. E, brother, é aí que eu acho engraçado porque, assim, de vez em quando algumas coisas, assim, que algumas mulheres falam, brother, não faz o menor sentido. Porque deixa eu te perguntar uma parada. Principalmente pra você aí que tá na faculdade, que tá no departamento de física, que tá no departamento de matemática. Por acaso tem fila de mulher aí na porta da sua turma, fazendo fila pra chamar vocês pra saírem? Você aí que tá no instituto de física, de matemática, você que é gênio, tá ligado? Que é inteligente as fuck pra porra. Por acaso tem uma fila de mulher atrás de você? Na sua faculdade, o seu departamento é o departamento que a mulherada fica em cima, que elas ficam loucas e querem sair com vocês? Então, brother, de onde que saiu essa ideia, tá ligado? Às vezes, realmente, só me resta rir, brother, porque é cada uma que surge que só rindo mesmo. Mas agora é sério, principalmente pra você aí que é um camarada de exatas, por acaso você tem uma fila de mulher atrás de você? Você, seu celular fica pipocando de 5 em 5 minutos com mensagem de mulher te chamando pra sair? E eu ainda vou além, brother, alguma vez uma mulher, assim, ficou tarada, pirou por você porque você tá no instituto de física, de matemática, porque você é um cara inteligente pra caralho, fodão? E o mais engraçado é que seguindo essa lógica, que de lógica não tem lá muita coisa, né? Os cientistas agora são os novos Brad Pitt, tá ligado? O camarada é doutor, é cientista em algo, então ele tem uma fila interminável de mulher ali atrás dele. E olha só, se você tá curtindo esse vídeo, aproveita pra clicar nesse link aqui pra baixar o meu ebook grátis Homem de Alto Valor, que vai fazer de você o homem de mais atitude na vida. Mas voltando, ó, Bruno, quer dizer então que a mulher que fala essa história de sapiosexual é tudo mentira, ela é louca, tá inventando? Não, brother, não é bem assim, vamos lá. É óbvio que um homem inteligente e principalmente um cara ligeiro, um cara que tem o raciocínio rápido, um cara que pensa rápido, que tem boas tiradas, que sabe fazer uma piada, que sabe se virar em diferentes situações. É claro que esse camarada, ele tem um certo carisma, ele tem um certo charme, mas não é isso exatamente que eu acho que é essa tal de sapiosexualidade. E eu não tô aqui pra dar uma de dono da verdade, não, entendeu? O que eu vou falar agora é simplesmente a minha opinião. E se você achar que fizer sentido, beleza. O que eu entendo, que pra mim faz muita lógica quando uma mulher se diz sapiosexual, que ela se sente atraída pela inteligência, é o seguinte, é a mulher se sentir atraída por um homem que tem mais conhecimento do que ela em algo que seja do interesse dela, principalmente se for o campo de expertise dela, se for o campo de atuação profissional dela, ou se simplesmente for um gosto que ela tem, algo que seja muito importante na vida dela e que ela gosta. Aí sim, brother, faz total sentido uma mulher sentir atração por um homem inteligente. Por quê? Porque esse camarada inteligente, na verdade, ele é um desafio pra ela. Ela tem que conquistar esse camarada, porque, principalmente se ele souber mais do que ela, ele tá, digamos, um degrau acima dela, nesse campo de expertise. Aí sim faz total sentido. Porque independente de ser alguma coisa que ela simples gosta, um hobby dela, ou ser o campo profissional dela, o campo de expertise dela, um homem que saiba mais daquele assunto do que ela, que esteja melhor de carreira do que ela, ele vai ser visto como um homem de alto valor por ela. Então, por exemplo, digamos que uma advogada conheceu um camarada que também é advogado, ou seja, eles estão no mesmo campo de expertise e o cara é um puta advogado. O cara é um dos advogados mais fora do Brasil, inclusive melhor do que ela. É óbvio que nessa situação, grandes são as chances dela sentir atração por ele. E a mesma coisa vai acontecer em outros campos de expertise, de uma médica conhecer outro médico, de uma arquiteta conhecer um arquiteto. Mas, como eu falei, não necessariamente isso vai ser a área de atuação, de expertise. Pode simplesmente ser um hobby, ou ser alguma coisa que a mulher tenha, sim, um apreço muito grande. Então, por exemplo, de repente a mulher é uma cinéfila, é uma amante do cinema. E ela vai, ela conhece um cara que se manja muito mais de cinema do que ela. Naturalmente, ela vai sentir uma atração por esse cara. Vai ser super natural isso. Ou em outros campos. Isso pode ser na música, pode ser alguma coisa relacionada a qualquer manifestação artística. Pode ser algum esporte, entendeu? De repente ela pratica algum esporte, ela joga alguma coisa, vôlei, futebol, sei lá. Ou até musculação, brother. Os caras que são os malucos foda em musculação, em fisiculturismo, vai ser mais do que natural que as mulheres que também são adeptas do fisiculturismo, do culto ao corpo, que elas sintam atração por esses camaradas. Ou então até mesmo dentro da área de exatas, cara. Porra, uma mulher que estuda física, que estuda matemática. O cara que é o mais pica-grossa lá da faculdade, da turma ou do curso todo, vai ser completamente natural que essa mulher sinta alguma atração por esse camarada. Mas enfim, você conseguiu entender? No final das contas, eu acredito sim nessa história de sapiosexual, mas não pelo simples fato do camarada ser inteligente. E sim pelo homem saber mais do que ela, ou no mínimo saber tanto quanto ela, em alguma coisa que seja muito importante na vida dela. Seja um hobby, alguma coisa que ela gosta, ou a área de atuação dela, beleza? E agora, aviso importante, meu amigo. Se você quer ter uma atitude mais masculina, você precisa baixar o meu ebook grátis Homem de Alto Valor, porque nesse ebook eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima, e como se tornar o homem foda que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo. Você concorda comigo? Você discorda? Deixa a sua opinião aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos, e se você ainda não baixou meu ebook grátis Homem de Alto Valor, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e até a próxima!